Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal, né? Desculpa o sumiço, eu estava resolvendo problemas pessoais, por isso que eu dei essa sumidinha, mas o vídeo de hoje vai ser um vídeo de perguntinha que eu deixei lá no meu Instagram pra vocês fazerem no meu story, né? Deixei uma enquete lá no meu Instagram pra vocês fazerem perguntinhas pra mim. Se vocês não participam do meu Instagram, né? Se vocês não me seguem lá no meu Instagram, eu estarei deixando ele aqui embaixo pra vocês, né? Vão lá, me sigam lá no Instagram que vocês vão ficar por dentro de tudo, né? Se você não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever, né? Ativar o sininho da notificação, deixar seu like pra me ajudar. E eu tô com essa aparência mesmo, aparência de mãe. Tô gravando rapidinho, né? Pra voltar com tudo pra vocês no canal. Então vamos lá para as perguntinhas, né? A primeira perguntinha foi da Pauliane. Beijos, Pauliane. O que mais te frutou após o parto em relação ao seu corpo? Não mudou muito não, sabe? Do mesmo jeito que eu era antes de engravidar, o meu corpo tá do mesmo jeito, né? Só deu mais uma favorecida no meu seio, né? Que cresceu mais um pouquinho. Mas fora isso, tá tudo normal, não mudou nada não. Segunda perguntinha. Você se casou com quantos anos? Bom, eu me casei aos 18 anos. Essa perguntinha também é da Pauliane, gente. Eu achei super interessante. Então selecionei várias perguntas de a mesma pessoa, sabe? Também não foram muitas pessoas que foram lá, porque também não tem muitas pessoas no meu Instagram. Mas vamos lá. A terceira perguntinha é a gravidez do Wallace foi planejada? Bom, gente. Se eu for falar pra vocês que ela foi planejada, eu achei mentindo, né? Ela não foi planejada. Eu tomei um susto quando eu descobri que tava grávida do Wallace. Pois a Sofia ainda tava pequena, né? A Williane ainda tinha o quê? A Williane ia fazer dois anos. Tava quase perto dos dois anos. Aí, né? Eu fiquei... Eu chorei bastante, porque eu não fiquei sem saber o que fazer, porque nesse tempo meu esposo tava desempregado. Mas ele falou pra mim assim, ó, onde comi um, comi outro. Vai vir, vai ser amado do mesmo jeito. E hoje eu amo. Mato e morro pelos meus filhos. A quarta perguntinha foi da Emily, que é a minha prima. Beijo, Nasa. Bom, vai vir me ver quando? Bom, eu não sei, né? Quando um dia que eu tiver um dia em uma imagem, né? Que tiver tudo certo, que eu não estiver trabalhando. Eu queria te visitar aí sim, em São Paulo, viu? Bom, a quinta... Sexta perguntinha foi da Maria Eduarda. Qual é o seu YouTube preferido? Bom, eu gosto muito da Boca Rosa, sabe? Eu acho ela super elegante. A maquiagem que ela faz é super linda. Então, eu admiro muito ela, sabe? E a alegria dela nos vídeos. Ela ser muito engraçada, ter autoestima lá em cima. Então, a Boca Rosa. Bom. Juju... Leandra 3. Uma cor. Eu amo amarela, gente. A cor amarela, né? O amarelo é a minha cor preferida. Bom, qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é dar uma vida melhor para os meus filhos, né? Morar numa casa maior, né? É... Dar um futuro para os meus filhos, né? Com os estudos deles, né? Ajudar... Os estudos deles não. Dar um futuro não. Eles vão ter futuro se eles estudarem, né? Com certeza eles vão estudar. Mas poder ajudar no futuro dos meus filhos, sabe? Dar uma vida melhor para eles. Bom. Você tem crush? Tem o meu esposo. Crush? Não. Não sei nem chamar a palavra, mas... O meu esposo. É... Você é bebê? Não. Como está sendo sua experiência no Yurgu Influência? Gente, para vocês não sabem, Yurgu Influência, eu não sei nem falar em inglês, me perdoem. É... Um grupo, né? Um projeto que eu estou participando para YouTube iniciante. Também estarei deixando o link dele aqui no canal. Na descrição do vídeo. E o Instagram dele também na descrição do vídeo, né? É super ótimo, gente. Super indico, sabe? Eu estou amando. Me ajudando bastante. Então, é isso. Bom. Está passando a perguntinha. Tem melhor amigo virtual? Tenho, gente. Tenho uma amiga virtual. Que eu amo de paixão. Que pretendo conhecer. Que é a Dani. Ela mora em Belo Horizonte. Só que ela é de Salvador. Gente, eu conheci ela por acaso. Quando eu criei um grupo para pessoas que querem emagrecer. Eu acho que eu achei ela no grupo de Facebook. Peguei o número dela e coloquei no grupo. E daí, por diante, a gente começou a conversar, a se conhecer. Eu amo demais de paixão. Não tenho o que falar dela. Ela é ótima pessoa. Beijo, Dani. Para você e para a sua família. Beijo para o Jair. E um dia, se Deus quiser, a gente vai se conhecer pessoalmente. Bom. É... Como... Como está sendo ser mãe? É a próxima pergunta que a gente está amando, sabe? Tem experiência melhor do que essa de ser mãe, sabe? É... Ela faz com que a gente mude, sabe? A gente seja um pouquinho... É para pensar um pouquinho só na gente, né? E abrir espaço para pensar nos outros, né? Nos próximos. Sabe? Eu sei que a experiência é única. Eu estou amando. Só tenho a agradecer a Deus pelos meus filhos. Bom. A próxima pergunta. Mostra seus filhos ou manda a foto deles. Bom. Não vai dar para mostrar porque o Wallace está dormindo. E a Sofia está brincando ali no terreiro. Eu não vou chamar porque eu estou gravando o vídeo. Mas eu estarei deixando a foto deles aqui ou aqui para vocês verem minhas vidas, meu sofurinho. Eu estarei deixando aqui. A próxima perguntinha. Compartilhe com a gente o que você mais gosta de fazer. Bom. A próxima perguntinha foi essa. Bom. Eu gosto de fazer. Eu gosto de cuidar da minha casa. Eu gosto de cuidar dos meus filhos, sabe? É... O que mais? Eu gosto de sair em família. Eu gosto de um bocado de coisa, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês curtam para me ajudar. Que vocês comentem. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Como eu disse no começo, né? Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.